Certo a mão na porta Certo a mão na porta é um espetáculo musical, a gente às vezes pensa em dizer ópera rock, que é também, porque tem umas influências um pouco de Big Floyd, de Tommy, do The Who. A ópera, ela abraça esse espetáculo musicalmente, e o rock ele dilacera, é quando o Zé dilacera, é quando ele abre o coração, entendeu? Eu sou o Zé. Eu sou o Zé. Eu sou o Zé. O Zé com a mão na porta conta a história de um cara comum, um cara como qualquer um, que chega um dia em casa, depois de um dia estressante de trabalho, e fica congelado na porta da casa dele, no corredor, assim, com a mão, presta a colocar a mão na maçaneta, sem conseguir entrar em casa. E tudo que vocês assistem no espetáculo, na verdade, está se passando nesse momento de dúvida do Zé. E a gente vê cenas que estão acontecendo dentro da cabeça dele, e que levam o Zé a resolver essa grande crise que ele está vivendo nesse momento da vida dele. Eu conheci o Rica e o Cristiano Gualdo numa viagem, numa turnê do espetáculo, a Ópera do Malandro. A gente foi pra Portugal, e quando a gente voltou, a gente sentiu uma sintonia muito grande, musical e criativa, e eu convidei eles pra um almoço na minha casa e falei, gente, a gente tem que criar alguma coisa original nossa. O espetáculo foi concebido de uma forma muito natural e orgânica, assim, a gente nunca parou pra pensar, vamos escrever uma ópera rock, por exemplo. A gente começou a compor canções, começou a ouvir as nossas influências e buscar novas influências. Então, foi um processo muito colaborativo entre mim, o Beto Serrador e o Rica Barros, que são os outros autores do espetáculo. Esse espetáculo, ele fala sobre o homem urbano, sobre as pressões que a vida urbana, moderna, que a gente criou pra gente mesmo, como é o impacto dessas pressões na vida da gente, na vida de cada um, do Zé que cada um é. O processo de preparação vocal, a gente começou a ensaiar no estúdio Voz Plena, em Copacabana, tivemos o apoio do Voz Plena. Começamos pelas partes corais, as partes a quatro vozes, fazíamos aqueles confrontos de voz, a voz de um com a voz do outro, depois três vozes, até as quatro vozes, fazendo essa mistura. Foi um processo bastante intenso de imersão mais na parte musical, antes de ser levada à cena. São arranjos bem complexos, assim, com uma extensão vocal muito grande. E o que é interessante é que em cada arranjo existe uma configuração diferente de voz. Tem um arranjo que eu canto em uma região mais grave, aí no arranjo seguinte eu já vou para os agudos, canto no agudo. Então isso vai tornando os arranjos muito ricos, uma massa sonora muito peculiar para o espetáculo. É duro porque o comprometimento vocal é muito grande e a complexidade dos arranjos, harmonias, é muito grande. Então você tem que estar com uma intimidade muito grande com tudo que está sendo apresentado musicalmente, para poder dar veracidade e verdade às coisas que estão sendo ditas. Quem é esse cara? Quem é esse cara? A gente se apresentar aqui na Bada é um grande prazer, porque eu já conheço esse teatro, já ensaiei aqui, já assisti espetáculos de alta qualidade aqui. E é um teatro, acho que bem preparado para receber uma montagem de um musical do nosso tamanho. Então a gente está muito à vontade, está muito feliz de estar aqui. É um privilégio, é um privilégio, acho que para o Rio de Janeiro, assim, e para a gente, de estar aqui, e para o Rio de Janeiro de conseguir um espaço desse, né? Uma temporada de dois meses, muito bom, muito importante. Venham assistir, estamos aqui dedicados de corpo e alma para vocês, muito trabalho, intenso trabalho, e está bonito, está muito bacana, e venham conosco aqui abrir essa porta. Olha só, faço questão, vou ficar chateado, se você não comparecer na sexta, no sábado e no domingo. Sexta e sábado, às oito horas aqui na Sala Bada em Pau, e domingo às sete. Domingo é só um pouquinho mais cedo, mas venha conferir, que você vai gostar. Você vai com a mão na porta. Domingo é só um pouquinho mais cedo, mas venha conferir, que você vai gostar. Domingo é só um pouquinho mais cedo, mas venha conferir, que você vai gostar. Certo a mão na porta Agora chega a ver Já é hora de acabar Aplausos